Bem-vindos ao canal Cura da Síndrome do Pânico, Monte Colina Fascinantes Teorias da Felicidade. Se você é novo por aqui, clica em sobre. É a última aba do canal, essa aba aqui, ó, a última. Leia todas as informações antes de ver os vídeos. Se inscreva no canal, nesse lindo botão atrativo vermelho aqui, ele tá dizendo assim, ó, clica em mim. Você vai lá e clica nele. Logo após, você clica nesse sininho aqui que você vai receber os vídeos no momento em que eu enviar. Vídeo de hoje. O vídeo de hoje. Vamos falar sobre o poder do hábito, algumas coisas bem interessantes que podem servir aí pro nosso dia a dia. Questões aí de ansiedade, de comportamento principalmente, né, porque sabemos o quanto é difícil você se comportar de uma forma satisfatória quando você sofre aí de uma ansiedade exacerbada. Vamos então falar um pouco sobre isso. Primeiramente, é bom ressaltar que hábito bom é quando ele dá resultado. Tem muita gente que se engana. Ela tem um hábito e, a partir desse hábito, gera-se um prazer qualquer e ela se satisfaz com aquele prazer. Só que, às vezes, tá dando um resultado ruim. E isso deve ser mudado. E, às vezes, o problema não tá em você. Às vezes, o problema está no processo. Às vezes, o problema está nas pessoas. Às vezes, o problema tá naquilo que você toma, naquilo que você come. Então, eu tô aqui fazendo uma generalização geral. Presta bem atenção nisso. Hábito é bom quando dá resultado. O hábito tem que dar resultado. Existe um livro chamado O Poder do Hábito. Deem uma lida nesse livro que eu resolvi trazer novamente pra cá. Eu já falei desse livro aqui em outros vídeos, mas hoje eu vou falar de uma outra forma. O hábito, ele gera gatilhos, tanto pra ansiedade, quanto pra qualquer outra coisa. Então, é importante perceber se aquilo que você tá fazendo no seu dia a dia, tá dando resultado. Preste atenção nisso. Voltando ao que eu falei anteriormente. A questão da dopamina, da serotonina. São neurotransmissores, substâncias que geram prazer no cérebro. A partir dessas substâncias, às vezes, você acha que está tendo um hábito bom ou uma rotina boa, porque você está tendo prazer. Mas o resultado final é maléfico. Então, isso tem que ser alterado. Principalmente em você, nos seus hábitos e nos seus gatilhos. O exemplo claro disso aqui são as drogas, drogas ilícitas, tá? Maconha, cocaína, êxtase, loló, lança-perfume, jacaré, crocodilo, LSD. Já falei LSD? É, essa parada aí. Então, o que é dizer? Você se droga, né? Você tem aquele prazer, seu cérebro acha que aquilo é bom, mas aquilo ali está te matando por dentro. Assim é, os relacionamentos nocivos, as comidas ruins, sabe? Junk food, gordura hidrogenada, farinha de trigo enriquecida, geneticamente modificada. Já falei pessoas ruins, já, né? Vou falar de novo pra vocês gravarem isso, porque eu acho que é mais fácil uma pessoa, tipo, te causar mal do que um alimento. Mas os dois aí caminham lado a lado. Então, quer dizer, você vai ter muita serotonina, muita serotonina dentro da sua corrente sanguínea e aquilo ali vai estar te matando. Porque em relação às drogas, cocaína, por exemplo, tem outras substâncias ali que vão fazer com que todo o seu sistema nervoso vai te dar taquicardia, seu sistema nervoso vai fazer com que haja um desequilíbrio. É ruim. Então é importante saber, peraí, isso está me dando prazer, mas qual é o resultado final? Ah, eu estou com uma pessoa porque ela me dá prazer, porque fazer amor com ela é bom, mas ela, pô, só briga. Então qual é a função, o objetivo final daquilo ali que você está passando? Ah, esse remédio aqui é bom, mas eu estou engordando 10 quilos a cada mês. Então, será que aquilo que você está fazendo está te dando resultado satisfatório? Será que esse hábito que você criou, de criar essa rotina, aquilo ali, será que não está te fazendo mais mal do que bem? Então, cabe a você avaliar. Outra coisa importante também para falar de hábitos, principalmente quando a gente fala de ansiedade, é você tomar uma atitude e essa atitude não ter resultado. Às vezes você está se esforçando, né? Tá, pô, eu vou fazer isso, eu vou, tipo, você quer emagrecer, um exemplo. Ah, eu vou comer menos, eu vou comer isso aqui, eu vou... E às vezes você não emagrece. Então, quer dizer, em vez de você procurar um nutricionista, tem que procurar um endocrinologista, porque o problema não está lá na alimentação, pode ser um outro problema. Por exemplo, a sua namorada ou o seu namorado, quer que seja, você está fazendo de tudo por aquela relação e aquela relação não anda. É uma atitude sem resultado e isso vai te gerar ansiedade, que é o foco do nosso canal aqui. E por mais que você tenha uma felicidade escondida ali, gerando serotonina, dopamina na sua corrente sanguínea, é como as drogas, é como a cocaína. Você está tendo um prazer que, no final, vai te dar um aborrecimento, vai te causar uma crise de pânico, você vai ficar tão decepcionado com as coisas que você faz, que você pode aí ter sintomas depressivos. Eu não digo depressão em si, mas sintomas depressivos. E você quer ter depressão? Você não quer ter depressão, né? Sério. Não confie em todo mundo e corrija seus erros. Porque tem pessoas que só querem te sugar. E assim, não é só relacionamento não. Aquele sorvetinho que você compra na padaria, cheio de gordura hidrogenada, que aquilo ali vai entorpir suas artérias, você, quando faz essa compra, você está confiando na pessoa que produziu aquele sorvete, que vai te fazer mal. Então, procure ver com quem você confia. Não só as pessoas que estão do seu lado, mas, em geral, você está confiando a sua vida a quem? Quais são as atitudes que te levam a ter outras atitudes nos interesses de quem? A quem você está alimentando os interesses? A da indústria? Dos seus amigos? Ou os seus? Quais são os seus objetivos? Corrija seus erros. Mas preste atenção no seguinte. Se a sua correção está gerando resultado. Porque se você ficar toda a vida nessa de tentar fazer o bem, não olhar a quem e só tomar fumo, sua ansiedade vai piorar. Isso daí é fato. É fato. Preste muita atenção na real intenção de cada um. Inclusive na sua. Ou você quer, tipo, entrar dentro de um barco, ir para o mar e não saber nem para onde você está indo. Então procure estabelecer as suas metas, tá? E veja o seu progresso. Estude. Estude coisas novas. Aprenda coisas diferentes. Fale com pessoas diferentes. Mantenha o respeito. Mantenha a distância. Nem todo mundo você pode confiar. Olha, a quantidade de psicopatas que existem no mundo não está no gibi. Às vezes você faz tudo por uma pessoa lá que te destrói. E por isso você vai ter ansiedade. E por isso que eu estou falando isso para você. E por isso que muitos namoros, casamentos, relacionamentos acabam. E por isso que muitas pessoas ficam mudando, pulando de emprego em emprego. Porque ou tem problemas de relacionamento, ou as pessoas que a empregaram têm problemas de relacionamento. Então o relacionamento é uma coisa muito importante. E você vai começar a se relacionar melhor com as pessoas a partir do momento que você para de confiar. A partir do momento que você tenta descobrir a real intenção de cada um. Aí você vai ser o deus ali do seu ambiente. Porque você não vai se misturar, você não vai confiar. A pior coisa que pode acontecer a um ser humano é confiar. Confiar os seus atos a outra pessoa. Existe uma coisa chamada segredo. Guarde seu segredo com você. E se você fizer qualquer tipo de coisa errada, por qualquer que seja, não conta para ninguém não. Guarda com você. Porque o dia que você contar para o seu companheiro e vocês brigarem, ele vai jogar aquilo ali à tona. Por exemplo, uma traição. Que você de repente seu filho ou seu amigo sabe. Vacila para você ver se ele não vai chegar lá e contar a traição rapidinho para a tua mulher, para a tua esposa. Isso acontece. É apenas um. Uma das coisas que podem acontecer. Isso vai te gerar ansiedade. Outra coisa, talvez, por exemplo, no seu trabalho, que você fez lá um cálculo errado. Vamos supor que você fez uma compra e era 100, veio 120 e você errou no cálculo. E você contou isso para alguém para poder, tipo, abafar e tal. O dia que você vacilar com essa pessoa, ela vai jogar aquilo ali no ventilador. Então, é importante você, caso você faça alguma coisa errada. Não é muito errado, não é muito errado, não é para sair fazendo besteira aí, não. Eu estou falando coisas do dia a dia que a gente erra de vez em quando. É normal errar. É normal fazer coisas ilícitas. Estou falando aqui de erros comuns. guarde para você. Não confie nas pessoas. Preste muita atenção nos seus hábitos, porque é isso que vai te fazer um ser humano melhor. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Dê uma olhadinha na playlist do canal. Tem bastante assunto, bastante vídeo interessante para vocês. Quem quiser entrar em contato comigo, é só mandar um e-mail para mim. Cura da Síndrome do Pânico, arroba gmail.com Pode também falar pelo Facebook. Curta lá. Facebook.com barra Cura da Síndrome do Pânico. Os links estarão todos na descrição. E não se esqueça. Você pode também compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais favoritas para ajudar o canal a crescer, a ter mais relevância, a chegar ao número maior de pessoas. Então, gostou desse vídeo? Deixe aí o seu like, o seu joinha e a gente se vê no próximo vídeo. E não se esqueça de comentar, hein? Valeu! Galera, não deixe mesmo de comentar. Comenta aí pelo menos um oi, que eu quero saber quem está assistindo os vídeos. Para acompanhar vocês também. Então, está assistindo o vídeo? Deixe aí pelo menos um oi. Oi! Tá, galera? Valeu! Aquele abraço. Tudo de bom!